E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala sobre o julgamento da chapa Dilma Temer marcado para o dia 6 de junho. O Planalto ensaia uma mudança de tática em relação ao processo sobre a chapa Dilma Temer. Operava para protelar o julgamento no TSE. De repente, tomado de súbita valentia, Temer quer apressar o desfecho. Por quê? Mudou a composição do tribunal. Dois ministros indicados pelo próprio Temer irão julgá-lo. E o presidente, que temia ser caçado, acha que já dispõe de maioria a favor da preservação do seu mandato. Há sete ministros no TSE. O Planalto estima que o placar a favor do Fica Temer pode ser de cinco a dois. Circulam pelos subterrâneos de Brasília, veja você, até os nomes dos ministros que estariam propensos a salvar o mandato do presidente. Tarcísio Vieira e Admar Gonzaga, os dois que Temer indicou, além de Gilmar Mendes, Luiz Fux e Napoleão Nunes Maia. Nessa versão, votariam pela cassação de Temer apenas o relator, Herman Benjamin, e a ministra Rosa Weber. O processo contém provas abundantes de que a chapa Dilma-Temer prevaleceu em 2014, financiada por dinheiro sujo. A defesa de Temer pede a separação das contas. Alega que a verba espúria beneficiou apenas Dilma. Para que se confirme o prognóstico do Planalto, o TSE terá de engolir o seguinte casuísmo. Temer assumiu a cadeira de Dilma porque é beneficiário dos 54 milhões de votos que os brasileiros deram à presidente Deposta. Mas ele não tem nada a ver com a dinheirama que financiou esse resultado. Quer dizer, para salvar Temer, o TSE terá de assassinar a lógica. Boa noite. Boa noite.